Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar pra vocês sobre o futuro girl group da Big Hit. What? To girl group da Big Hit? É isso mesmo? Sim, produção. É isso mesmo que vocês ouviram. A data ainda não foi confirmada, né? Mas a gente tá sabendo agora dessa nova versão, né? Da Stone Music com a Big Hit. E eles contrataram a Mim Hidin. Ela já foi diretora, assim, né? De coisas, de grupos dentro da SM. Ela produziu os conceitos de SHINee, de FX, de Girls' Generation, de várias coisas maravilhosas dentro da SM. Ela é conhecida por fazer coisas por hit, né? E ela se desligou da SM tem pouco tempo e agora tá trabalhando dentro da Big Hit. E aí agora tá todo mundo sabendo, né? Que depois dessa missão eles estão procurando os treinistas femininos e ela vai provavelmente ficar encarregada de fazer o conceito desse novo girl group que deve surgir talvez ano que vem. Só da contratação dela já deu um tanto de repulir de pessoas falando, tipo, meu Deus, será que vai ter realmente um novo girl group? E realmente, essa semana a Big Hit lançou um vídeo anunciando as audições para menina! Sim! Finalmente o Big Hit acabou o machismo! Graças a Deus, não é mesmo? Vai, tipo, a mulherfobia. Não é? Vai ter audições nos Estados Unidos, vai ter na Coreia, Japão, Tailândia, vários lugares do mundo. Tipo assim. É, audição mundial em alguns lugares do mundo pra pegar apenas asiáticos. Mas tudo bem, apenas apenas asiáticos. Mas, né? Global Audition only for Asians. Basicamente. Você pode até ela tentar, mas assim, vai ser uma boa experiência se você for de outra cor. É, exatamente. E pelo visto, parece que esse grupo tem previsão de estrangeiro em 2021, mas não sabe nem de ser. É previsão, né? É previsão. Pode ser depois e tal. Mas só a galera que tá cogitando isso, deixou, tipo, todo mundo que é fã, que é estenda Big Hit, dos grupos da Source Music, porque a gente sabe que dentro da Source Music a gente tem o DeFriend, que é um grupo gigantesco dentro da Coreia, no cenário do K-Pop. Então, a gente sabe que por trás das pessoas que fizeram, tipo, DeFriend, BTS, tem talento pra caramba. Trazendo a Min Reddina, a gente tava assim, tá com altíssimas expectativas pra esse tal possível Go Group. E a gente sabe que a Big Hit não trabalha com Go Group. Desde o escândalo do primeiro Go Group que ela teve junto com a Source Music também. Também, que foi o Glam, né? Muitas pessoas já conhecem a história desse grupo. Ele já não começou bem. Sim. Porque uma das membros, a Trini, ela era uma saseng do Little, do Super Junior. E até antes de debutar, ela assediava ele. Então, tipo, isso foi um escândalo completo e ela saiu do grupo pouco tempo depois do debut. Tivemos também, né, o caso do assédio. Isso, se vocês quiserem que a gente explique um pouco a trajetória do Glam, a gente já fez, há um tempo atrás, um vídeo que vocês adoraram aqui no canal, explicando cinco grandes tretas do K-Pop, que a gente vai deixar linkado aqui. E a gente está preparando uma parte 2 e vai ter a história do Glam inteiro lá. Então, a gente não vai contar tudo pra vocês. A gente não vai contar tudo. A gente deu esse gostinho aqui, mas a gente não vai contar tudo. É sem sombra de dúvidas, eu digo assim, de grupos rookies que não tiveram tanto tempo de estrada, assim, na minha opinião, é o caso mais escandaloso que o K-Pop já viu, com certeza. E realmente causou um trauma na Big Hit, porque durante muito tempo ela não trabalhou mais com treinos femininos. Não, mulheres não. E agora nós vamos ter treinos femininos. Sim, o que é uma ótima notícia, porque igual a gente fala, a gente quer Big Hit stand, a gente fica super animado pra ver como que eles vão gerenciar mulheres. Mas a mistério deixa a gente apreensível, porque a gente sabe como é que o fandom army é, né, gente? Algumas fãs são meio loucas, sacens surtadas. Tem uma parte do fandom que não é muito legal. Então a gente espera de coração que você, que seja amorzinho como a gente, deem muito amor pras meninas, eventualmente, quando elas vierem. Não fique com o ciúme da interação dela com os meninos. Os meninos são muito queridos. Eles são muito fofos com todo mundo que cruza o caminho deles. Veja como eles estão tratando o TXT. Imagina como eles vão tratar as meninas. Provavelmente eles vão tratar do mesmo jeito também. Eles vão ser opás delas também, gente. Só que a gente sabe que muita gente vai tacar hate nelas, porque elas vão interagir com os meninos do BTS. Elas vão ser da mesma empresa. Então, assim, cara, vamos só apoiar, se rolar essas interações, porque provavelmente os meninos vão dar todo apoio pra elas, porque eles já navegaram uma indústria super difícil e eles sabem o que é ser veteranos numa indústria que não é fácil. Então, provavelmente, a gente pode esperar eles apoiando as meninas. A menina só começa a dizer, eles apoiam os meninos do TXT. Os meninos do TXT também apoiam as meninas, por eles já serem os opazinhos dela também, os veteranos da empresa. Gente, imagina as interações. BTS, TXT e as meninas. Eu tô muito feliz com o coração quentinho, porque eu espero de verdade que esse grupo debute pros anos, pro ano que vem, quando tiver as premiações, finalmente o BTS não se sente sozinho, sabe? Exato. Porque você vê a interação de todas as empresas, artistas da SM, artistas da YG, e o BTS fica ali, tipo, e aí, artista da B-Hit. Ai, gente, só quero interação dos artistas da B-Hit tudo. Também, eu quero muito. Nossa, e de quebra, coloca os meninos de frange aí também. E vamos interagir geral, e vai ser uma salada maravilhosa, e é isso que eu quero. Exatamente. Entendeu? Cara, então é isso, gente. Aí, nos ouvei, eu queria fazer esse vídeo pra explicar pra vocês isso, porque muita gente tá muito animada com isso. E quando for sair em mais coisas, a gente faz um segundo vídeo de follow-up, quando tiver tudo certinho. Datas, provavelmente, se elas debutarem ano que vem, faremos reaction, tudo normal de prática do canal. Se elas, quando já, tipo assim, anunciarem quem são as trainees, começar aquele projeto pré-debuto, a gente vai fazer vídeo também sobre isso. clicar no grupo, acho que é tranquilo. A gente vai deixar vocês cientes do assunto, então é isso. Comenta aqui embaixo se vocês acham desse novo grupo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, e vai lá no Instagram também conversar com a gente. E no Twitter também. Então é isso, gente. Um beijo. Ninho! Ninho!